O Antony tem tempo de sobra para jogar bola na rua. A van que levava o menino de 3 anos para a escola não passa mais de 20 dias, desde o começo da greve dos professores da rede municipal. E ele gosta de ir para a escola, ele sente a falta da escolinha dele, porque quando ele está lá, ele está aprendendo alguma coisinha aqui em casa, ele aprende, mas não é como na escola, né? Segundo a Secretaria de Educação, das 370 escolas e Cimeis de Goiânia, 120 não aderiram à greve, 143 pararam parcialmente e 68 estão fechadas. A estimativa é de que 100 mil crianças estejam sem aula. Prefeitura de Goiânia e professores em greve mantém a negociação, mas ainda com propostas muito distantes. A Secretaria da Educação começou com uma oferta de 7%, subiu para 10,16% de aumento, mas os professores mantêm a proposta inicial. 33% de reajuste. O MEC anunciou 33,24% e a Prefeitura acena com 10,16%. Aí a categoria não concorda. A Secretaria de Educação oferece, além do reajuste, outras vantagens aos servidores municipais, não só aos professores. O município de Goiânia vai criar para os servidores administrativos da educação e também com o auxílio locomoção, que independentemente do salário, do valor, esse trabalhador terá direito também a esse benefício que até então não tinha. A avó do Antony espera que a greve acabe logo. A gente sente falta ele também, que ele quer aprender alguma coisa e em casa ele não aprende nada. A gente sente falta ele também,